O que é isso? Esse ano vou chutar o balde, vou pegar mansão É que nós tá levando um, é logo a mim bumbum O drak tá contando forte, é papo de milhão Eu já deixei o cabelinho na regra Platinei pra dar na reta, com os menores, pega o time mais certo Tô dando tchau pra facidade, um tchau pra minha ex Eu já deixei o cabelinho na regra Platinei pra dar na reta, com os menores, pega o time mais certo Tô dando tchau pra facidade, um tchau pra minha ex Eu já deixei o cabelinho na regra Platinei pra dar na reta, com os menores, pega o time mais certo Tô dando tchau pra facidade, um tchau pra minha ex Eu já deixei o cabelinho na regra Platinei pra dar na reta, com os menores, pega o time mais certo Tô dando tchau pra facidade, um tchau pra minha ex Ela gostou das latuagens brisou na juju Tô ligado que ela se amarra no suave latão E agora é só siliconado e da bolata azul Fala pra mim se o neguinho tá no tapatrão Tá chegando o carnaval, nós vai partir Guaru Esse ano vou chutar o balde, vou pegar mansão É que nós tá levando um, é logo a mis bumbum Os aqui tá contando forte, é papo de milhão Eu já deixei o cabelinho na régua Platinei pra tá na reta com os menores Pegue de maceta Tô dando um tchau pra falsidade e um tchau pra minha ex Eu já deixei o cabelinho na régua Platinei pra tá na reta com os menores Pegue de maceta Tô dando um tchau pra falsidade e um tchau pra minha ex Eu já deixei o cabelinho na régua Platinei pra tá na reta com os menores Pegue de maceta Tô dando um tchau pra falsidade e um tchau pra minha ex Eu já deixei o cabelinho na régua Platinei pra tá na reta com os menores Pegue de maceta Tô dando um tchau pra falsidade e um tchau pra minha ex Tinha que ser o melhor, né? Tinha que ser o melhor Ave Maria, tinha que ser o melhor Tinha que ser o melhor